Eu não quero fazer bolo, eu quero botar tudo que tu quiser, tu quiser cara. Eu boto tu na tua frente ali pra te ver. Eu perguntei pra ele, mas o que que tu vai botar pra não dizer pro cara aquilo cara? Quem é que vai pro jogo, Alisson? Se eu liguei uns dois pra te mais não trabalhar, eu vou falar a mão dos caras. Aí ele saiu pela tangente, disse que tu que foi culpado, que tu... O Alisson. Um aplauso meio válido, né, para o Alisson. É, não consegue parir, que eu não consegue. Não sei se é... Disturbo... 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 Trabalhado... Olha rápido, vai. Vale o rio demais. Desculpa. Falta frontal. Eu tô... Eu tô entendendo o espírito da coisa. É verdade. Agora já deu um episódio. Agora já deu um episódio. Agora já deu um episódio. Alisson. Primeira eternação de Alisson. Vai ser o tiro pro lado esquerdo, ele passa pra cima do Jefferson, ele vai entretar o tempo. Tem volta pela perna da direita, vai levantar a braga, levantou o dålo, o saqueiro.. Da Jailson, abre na ponta canota, fica pra Bruno Cortez, outra vez pra Jailson, tá acabou no tivinho do cremeu. Bola atrás para Marcelo Oliveira, para Jailson para Marcelo, na esquerda para Alisson dominou Alisson, Bruno Cortes vai para correr, ele não lançou, ele prefere voltar, jogada volta outra vez para Marcelo, Marcelão recolheu, pode virar, na esquerda para Cortes, Marcelo Oliveira, que abre na esquerda para Michael, que toca o Marcelo Oliveira, que diz que o Maru está trocando, ele toca o Marcelo Oliveira, porque o Marcelo Oliveira nem está lá para o final de cá. O outro, o que é que o Maru está? Será que é isso? Não chega mais da verbo, cara. Não digo uma coisa, não tinha, vai passar o maior fiasco se eles começarem a querer narrar. Olha o que eu falo, o Marcelo, esse é o Marcelo que está com a bola lá, ele estava aqui do lado de cá, dizendo que era o Marcelo Oliveira. É verdade. Tu observou isso aí? É, tá. Olha a narração de quem são os jogadores. O Alisson foi muito ousado, tinha limpeza total na sua frente para fazer a jogada, 15, 1, 2, 3, não conseguiu, acabou o Paraní, na zaga do Vitória, nada, nada, nenhum perigo para o Ronaldo, estava bem seguro, já estava trocando, pegando, pegando o segundo, venho para o Ronaldo. Você já está trocando, jogador, sabe, já está trocando, olha, perdeu aí, não se fez, perdendo aí. É. 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 E acionado que é simples. Quem é o dezenove? É Lucas Fernandes. Abre as coordenando um maravilhoso! Internacional do Campo no Gramado, agora! Errou! O locutor, revelação, fez a velhine dela! Sai mal? Sai mal? Está tudo bem! Só estou meio de susto! Abre-se as cortinas! Tinha um que também dizia, abre-se as cortinas do espetáculo! Era isso, a velhine? Quem falava que abre as cortinas... Era o Armino Antônio Rosolini. Do espetáculo era o Rosolini? Ele sempre abria a jornada... Não sempre com essa frase, é claro! Às vezes ele alternava... Mas normalmente em dias de sol... Não via nada de tudo! É que nem esse cara que... Narrador da Guaíba! Eu disse uma vez pro Nene Guetti E disse uma vez pro Ribeiro Neto Olha, a bandeirante nunca vai crescer Com um narrador que nem o Daniel Oliveira! Bah! Olha lá! Pegou! Grita muito! Grita! Grita muito! O Paulo Vítor foi doando em voltar pra escanteio Vem solo na área do Grêmio e o próprio Brian vai pra cobrança! O... Caramba! Uma outra coisa ali... Tá falando de tudo aqui, sabe que o... Outra coisa assim... Agora que eu tô... 3 mil pessoas que escutam... Mas não... Agora eu tava vendo a rádio Estação Web ali... A gente sente que é rádio Estação Web... Eu... Eu não escuto a rádio Estação... Tu escuta? Não... Tu escuta a rádio Estação... É o tio do amigo... É a mãe do filho... É o pai da avó... É a avó do filho que escuta... É uma meia dúzia... Agora... Tu sabe, Aveline... O... O... Foi o Lacer até que me passou os dados... Mas do streaming... Aquele que baixa o aplicativo no celular... Eu digo o seguinte... Aqueles seis meses que tu chegou lá... Tu fosse um dos protagonistas da... Do... Do início da rádio... Sim... E aí tu pegasse uma fatia ali... Aí tu tinha uma certa comunicação... Boa, vamos ver... Que eu digo... Que era um período que tu tava muito presente na mídia... Na rádio vernal... Com... Com... Com o Lacerda... Dois a sete... Aquilo ali... O jogador que não é um jogador de camisa tal... É o fulano... Ele não enxerga, rapaz... Eu não... Que nem adianta... Ele tá narrando... E ele tá... Narração do negado... Outra coisa... Eu falei pro Pedro Ernesto lá... Na... 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 Divulgação... É marketing... É divulgação... Mas eu tenho uma coisa... Tu vai convir comigo... Copa do mundo... Ninguém escuta rádio, cara... É verdade... Verdade... Copa do mundo... Ninguém quer saber de rádio... Ninguém quer saber de rádio...